Música A MCP Yates é um estaleiro especializado na construção de super-yates no Brasil. Hoje o estaleiro conta com a maior infraestrutura do país. Nós temos uma diversidade grande de vagas, espaços técnicos para embarcações efetuarem reformas, manutenções. Música Ela foi fundada no início da década de 80. Começou com a construção de barcos de grande porte de 100 pés em aço. E com o desenvolvimento da tecnologia dos materiais, começou a utilizar o alumínio como material principal na construção dos cascos e das embarcações. E o estaleiro foi crescendo conforme a demanda de suas próprias embarcações, pela assessoria técnica, pelos serviços de manutenção, preventiva e reformas. Hoje a MCP está instalada no Guarujá, já fazem 10 anos. Anteriormente em Santos, a sede número 1 fabricava os barcos em Santos e lançava os barcos no Porto de Santos. A necessidade pela proximidade da água nos trouxe aqui para esse terreno no Guarujá, onde a gente construiu uma infraestrutura grande, bem preparada para receber os maiores hiatos do Brasil. Música Aqui, além da infraestrutura para docagens em seco, nós temos hoje também uma marina que foi inaugurada dois anos atrás. Essa marina é um espaço destinado às embarcações que querem se hospedar aqui, passarem uma temporada no Guarujá e também para as embarcações que estão aqui de passagem e querem simplesmente efetuar simples reparos e manutenções básicas à bordo. A marina hoje está em funcionamento já há dois anos, nós já recebemos mais de 100 embarcações de grande porte e hoje consta com até 13 vagas para barcos acima de 80 peças. Toda a área de pátio e galpões é destinada não só à docagem de embarcações de grande porte, como os MCPs e algumas outras marcas que navegam aqui a costa brasileira, como também barcos de menor porte. Nós temos áreas reservadas para lanchas, veleiros, barcos menores, onde o armador pode executar sua reforma de maneira versátil, trazer seus próprios prestadores de serviço e trabalhar à vontade na sua embarcação. Música Hoje nós contamos com o maior É um equipamento Travel Lift da América Latina, um equipamento com capacidade de adiçamento de 150 toneladas. Por essa razão, a MCP é o estaleiro que doca os maiores superiados do Brasil e da América do Sul também. Nós recebemos barcos da Argentina, do Uruguai e de toda a costa brasileira. Nós prestamos serviços também para outros estaleiros que dependem dessa infraestrutura. E o espaço é reservado não só para a construção hoje de embarcações, que é o principal motivo de existência do estaleiro, como também para a reforma e manutenção de embarcações de outras marcas também. Música Então a gente convida a todos para participarem também, docarem seus barcos conosco, efetuarem seus serviços a bordo e suas manutenções anuais aqui na MCP. E ao mesmo tempo conhecerem a família, a gente fica muito feliz em receber gente nova por aqui sempre. Música